A inveja é foda cara, hoje em dia você não sabe quem é quem né mano, tá ligado? Hoje em dia você tem que tá analisando, escolhendo bem suas amizades Quando eu tava lá embaixo eu fui criticado pra caralho mano E quando eu comecei a subir, eu comecei a me deparar com a inveja Aparecia com um carro, uma moto nova, o nego falava Só pode ser roubada, deve ter roubado em algum lugar Porque hoje em dia né mano, tudo que a gente conquista nada pelo nosso esforço Mas eu segui caminhando, sem me preocupar com a inveja, sem olhar pra trás Sempre olhei pra frente, sempre tendo foco no que eu queria E hoje posso dizer que tô conquistando Não conquistei ainda tudo que eu quero, mas tô conquistando Hoje em dia eu posso dar um rolé de carrão, tirar uma onda Podendo usar um kit da hora Querendo não as mina gostam Quando eu passo na rua elas olham, dá um sorriso, tá ligado? E tudo isso, tô conquistando fazendo o que eu sempre fiz Dando a mínima pros invejosos Eu adotei aquele ditado pra mim Quero que você também guarde ele pra você Meu mundo, minhas regras Sua inveja só comprova ainda mais o meu sucesso Pouco Vindado aparecendo até o valente não gosta Não gosta de adrenalina A duzentos não chama no grau Ainda manda tchauzinho pra menina Por isso que o bico passa mal Que tal? Não é se achando o tal Quem conhece a tropa tá ligado E Yuri passa o pano no visual Fala isso menor não é joado O cabelo é disfarçado Na zero de lei que é normal Corte brabo diferenciado No estilo que elas paga o pau Com aquela cara de mau Cheio de marra trajado na grife Perfumado pesado de ouro Quero ver a gata que existe Então pode descer o uísque Goldback a Jack Daniels Pra menina atrás da Scoobyte Vai moleque encosta que tá tendo Vai Yuri Martins Chama ela Se tu não tá sabendo Encosta que tá tendo Aquele do skunk pra nós marolar Vai logo vem correndo Se tu não tá sabendo Então quem gosta encosta E joga a fumaça pro ar marolar Se tu não tá sabendo Encosta que tá tendo Aquele do skunk pra nós marolar Vai logo vem correndo Se tu não tá sabendo Então quem gosta encosta E joga a fumaça pro ar marolar Se tu não tá sabendo Encosta que tá tendo Aquele do skunk pra nós marolar Vai logo vem correndo Se tu não tá sabendo Então quem gosta encosta E joga a fumaça pro ar marolar E o Yuri Martins cansou E aí Andrade E aí Amém.